Vamo ao banho 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 Música E até uma cantiga de amor que diga, pois seja um fato, conhecia a minha alma como eu gostava de ser humano. Música 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 Dorme comigo esta noite Esta noite, por favor Já vamos a essa Grande bojinho de ozinha És uma rosa assim, especial Tenho saudades tuas, onde é que tu andas? Vai lá ver o que é que sai daqui É homem, você tem a calma Lá por dois cinco pedras No anel de estimação Lá por dois cinco pedras No anel de estimação Agora falas comigo Que consigo ter um bravão Agora falas comigo Que consigo ter um bravão E enquanto desce os brilhantes Deixo ver o que vem vai dar Eu tenho as pedras a lula Para passear à vontade E eu tenho as pedras a lula Para passear à vontade Eita Pobre de mim não sabia Que o teu olhar assentou Pobre de mim não sabia Que o teu olhar assentou Não errava a pontaria Como a pedra do pastor Não errava a pontaria Como a pedra do pastor Mas não faça-te ver O que o teu olhar assentou Mas não faça-te ver O que o teu olhar assentou Pois é, chamar à pedra Pelo mar que lhes enchei Pois é, chamar à pedra Pelo mal que me respeita E às ficar convencida Na ativação consagrada E às ficar convencida Na ativação consagrada Quem tem que dar os vidros Não devo andar a quadrada Quem tem que dar os vidros Não devo andar a quadrada E às ficar convencida Na ativação consagrada E às ficar convencida Na ativação consagrada Quem tem que dar os vidros Não devo andar a quadrada Quem tem que dar os vidros Não devo andar a quadrada Não devo andar a quadrada Ora aí está Vá baixo Vá baixo Era meia noite e fazia solo Como é que é essa? Como é que é? Era meia noite e fazia solo E vá carvão E vá carvão Era meia noite e fazia solo Vou começar a dizer essa Vamos a mais uma Meu Deus Onde estás tu? Filho de Maria O rei salvador Que eu morrei em meu cruz Meu Deus Senhor meu bom Leva-me à montanha Está perto do céu Onde está Jesus Subir a montanha Lando com Jesus E vive na mão Um raio de luz E lábio na montanha Fui beijar-te-o Virou ação Para mim com Jesus Lando com Jesus Amém Amém. 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 Meu Deus, onde está Jesus? Filho Maria, o Rei Salvador, O Senhor morreu na cruz Amém, Senhor, me conto O Senhor me abriu, então, ninguém Lá perto do céu, onde está, Jesus? Sonhei à montanha, falei com Jesus E aqui, irmão, o raio fruto E lá na montanha, foi me enxergar E no coração, falei com Jesus Vim lá na montanha Vim lá na montanha, falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus Vim lá na montanha, falei com Jesus Vamos viajar até a minha pequena terra Vamos até Valdaséguas Toma sorte Toma sorte Bora! Tchau! 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 Para isto é a valsinha do Val das Eguas. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Tanto da cigarra, a saudade de seu mar, o destino é sofrer. E agora? Viver, dia, noite, sei que nos feijos queremos. Sinceramente, não vai dar-te a saudade, é coisa de repente, de faltar o próprio ar. Sei que o ciúme tem uma onda mais alta, mas meu vizinho quer agora o seu perdão. Vocês sabem que meu querido não aguenta a saudade. Meu amor de tudo que vai, não me deixe a saudade, não me passa a parecer. E agora? 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 Tanto da cigarra, a saudade de seu mar, o destino é sofrer. E agora? 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 Amor por eternidade, não deixe-me saudar, não me vasso a fazer. Porque você foi embora, se a der minha viola, senta falta de você. Vamos lá, vamos para baixo! Amor por eternidade, não deixe-me saudar, não me vasso a parecer. Porque você foi embora, se a der minha viola, senta falta de você. Amor por eternidade, não deixe-me saudar, não me vasso a parecer. Porque você foi embora, se a der minha viola, senta falta de você. Amor por eternidade, não deixe-me saudar. Amor por eternidade, não deixe-me saudar, não deixe-me saudar, não deixe-me saudar. Amor por eternidade, não deixe-me saudar. Amor por eternidade, não deixe-me saudar. Amor por eternidade, não deixe-me saudar, não deixe-me saudar. Amor por eternidade, não deixe-me saudar, não deixe-me saudar. Há o que me volta a alegria, mas quando a chuva cessa Há o que me volta a alegria, pois volta a brilhar depressa O sol que nunca um ardia, pois volta a brilhar depressa O sol que nunca um ardia E quando chega o verão, e tudo no cubo seca E quando chega o verão, e tudo no cubo seca O vento, o cubo limpa, e o cubo fica careca O vento, o cubo limpa, e o cubo fica careca Ao subir a linda serra, vai-se nunca um aparecendo Mas o cubo sai do ano cheio O cubo vai se escondendo Mas o cubo sai do ano cheio O cubo vai se escondendo Mal cai a chuva fria Salta em cujo cubo cai Mal cai a chuva fria Salta em cujo cubo cai A abelha, o cubo fica Lagartos do cubo sai A abelha, o cubo fica Lagartos do cubo sai Bora! E na hora que vamos chelar Tudo no cubo me esprece E na hora que vamos chelar Tudo no cubo me esprece Vila e lagartos do cubo brilhão 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 Era meia-noite e fazia sol Batergão! Fila e lagartos do cubo brilhão Vila e lagartos do cubo lida e lagartos do cubo brilhão Vila e lagartos do cubo brilhão E ao clube ninguém vai O clube fica rapado E ao clube ninguém vai Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão Mas a tristeza se acaba E o clube vem o verão A neve do clube sai E todos o clube vão A neve do clube sai E todos o clube vão Isto é um perigo O clube daquela serra Sim senhora Vá vai No clube No clube No clube No clube da serra No clube da serra No clube da serra Se eu te viro, só me parto lá em espiração Para que eu tomei o fim de coração E eu te vi a gostei do meu lugar A abraçar, se eu te dou a nossa abração Bailando, bailando Que a noite aquecer, o fogo me mexer Se eu te viro, bailando 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 A noite aquecer, o fogo me mexer E o maço adorando Eu não fiz e caí do pico, o fogo me mexer Não comia, lá me vejo e lá te quero E a boca é pela minha, já não quero mais Já não quero mais Com essa melodia, essa dica é prazer Com a minha vida vazia, tem a minha E o seu pico, já não quero mais Já não quero mais Quero estar contigo, bebê, contigo Bailar contigo, bebê, contigo Uma noite louca E beijar tua boca Quero estar contigo, bebê, contigo Bailar contigo, bebê, contigo Uma noite louca E beijar tua boca Sem hora Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, oh, oh H entrada nikanto ó O 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 ok Baháááá Abalho Abalho então, como é que somos? Amai, vamos atrás de ti tudo bem acho muito bem acho muito bem sim senhora está o pessoal todo convidado e agora vamos ter aqui a presença de uma menina muito bonita olhem só olhem só avança avança muito bem muito bem tá bom não vou amanhã já vou para cima não amanhã vou por cima Sim, em Lisboa. Menina, da luz que os meus olhos veem. Olha, uma boa ideia para tocar. Olha só, então vamos a mais uma. E agora uma sugestão da nossa amiga Yolanda, Lisboa, menina e moça. Vá lá! No castelo, ponho um coto-brilo, Vim à fauna, descansa o olhar. Desci, despaço no verbo, De azul, açude e mar. À ribeira encosto a cabeça, Alupada, carretejo. Põe-se olhos formados à pressa, Na cambraia, que eu vejo... E agora vem aqui! Lisboa, menina e moça, menina. Olá! A luz que os meus olhos veem, Tão pulida. Os cheiros são as coadrinas, marinas. Pregão que me traz à porta, carloura. Cidade em pouco luz, bordada. Tão pulida. No ar, a ver a mais cedida. Lisboa, menina e moça, malta. Cidade, mulher da minha vida. O terreiro não passa por mim Mas a graça eu vejo tenue Há um povo que olha e sorris Que és mulher, mulher da rua E o bairro mais alto é sonho Que me faz se inventar Há guardia-me na vida e medronho Que me faz cantar Lisboa, menina e motelina A luz que os meus olhos veem é tão pura Eles fecham as colinas, barilha O bergão que me passa à porta, ternura Cidade a pouco luz Estrada, voada a ver a mar Estendida, viscola, menina e moça Amada, cidade a mulher da minha Eu não estou em baixo Eu estou no sul do país E amanhã vou para cima Ou seja, vou para o norte E amanhã vou para cima E amanhã vou para cima Estrada, venina e motelina Estrada, venina, pedregão que os meus olhos veem é tão pura Minha é nossa famada, cidade mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor deitada, cidade de minhas mãos, minhas queridas. Lisboa, venida e moça amada, cidade mulher da nossa vida. Lisboa, venida e moça amada, cidade mulher da minha vida. Lisboa, venida e moça amada, cidade mulher da minha vida. Lisboa, venida e moça amada, cidade mulher da minha vida. Vai, vem mesmo assim como é Vai, vem, 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 vem Somos todos bem-vindos Aqui, nadamos desta procura Perdemos nesta mistura Desde o caço e vindo Minhação, a caça fria Vem doce fria A caça fria, o garçom Minhação, a caça fria Vamos brincar É o teu barco chá Minhação, a caça fria Vem doce fria A caça fria, o garçom Minhação, a caça fria Vamos brincar É o teu barco chá A caça fria A caça fria Mas estou orgulhista a gostar Portanto, aqui, vou ficar Até não estou a curar Vem, vem mesmo assim como é Vem, vem comigo, vem, vem, vem Somos todos bem-vindos Aqui, nadamos desta procura Perdemos nesta mistura Somos todos bem-vindos Ei, garçom A caça fria Vem doce fria A caça fria Vem doce fria Ei, garçom Ai, macha fria Vamos brincar É o teu barco chá É o teu barco chá É o teu barco chá Da caça fria É o teu barco chá Eu não sei fria A caça fria Eu não sei fria Eu não sei fria Ai, eu adoro este lugar Como amigos a disputar Como amigos a mudar Aqui Somos todos Se por igual E seguir a festa A ser de um lugar Vem Vem mesmo assim Como é o resto Vem o vencido Como é o resto Somos gentil Aqui Nada nos deixa A vida Vem os pés da mistura De coração e vinho E agora para quê? Vem cá, solta A sangria Vem ao sentido A sangria Oração Vem cá, solta Em mais sentido Para nos ficar Até o palho acabar Vem cá, solta 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 Vem, garçom, a caça é fria, vem, doce e fria A caça é fria, o arzom, vem, garçom, vai na xandria Vamos ficar, vamos acabar Vem, garçom, a caça é fria, vem, doce e fria A caça é fria, o arzom, vem, garçom, vai na xandria Vamos ficar, vamos acabar A caça é fria, garçom, vai na xandria